Oi, eu sou a Bela, da Bela Numa Fera Tô voltando do estágio agora Só pra dizer pra vocês que eu tô fazendo o vlogão Como eu fazia, né, ano passado Vlogão do mês Tem bastante coisa aleatória, vocês tão vendo que quase não tem neve Porque é primavera, né? Só que essa primavera que esse mês de março Nevou, parou de nevar, voltou a nevar E saiu a neve, e é isso Tô fazendo uma ladeira, vão ter coisas bem aleatórias Que eu fiz nesse mês de março, é isso Continua assistindo Vim buscar o transporte da Lilith E decidi, olha, eu mostrei o nome da rua Decidi gravar o quê? Gravar onde é o fast food daqui da cidade Que é o fast food finlandês Esse aqui é o fast food finlandês Bicho, eu não sei Não tem como passar, na verdade Saí, eu saí Caralho, só é pra carro esse lugar, né Eu já tô andando onde que é o carro que entra pro drive-in Já começa por aí, ninguém vem andando aqui Eu vou pedir o lanche mais baratinho Só pra matar a vontade mesmo E vou pedir um milkshake, que é o que na verdade eu tava com vontade De interessante, acho que eu já comi algumas vezes aqui Mas eu não como com frequência É isso que vocês querem ver o fast food da Flávia Tem um monte de gente, não vou conseguir gravar A porta me pegou O prato é R$6,50 Que é o vegetariano Pera aí, deixa eu apagar Tem até um playgroundzinho ali que não dá pra fumar Porque tem pessoas O lanchinho mais sem vergonha do dia É um milkshake com cor mais falsa Nossa senhora Uma batatinha bem pequenininha E um sanduichinhozinho menor que meus dedos Legal que tem aqui na biblioteca Eu acabei de vir aqui enquanto eu vou buscar o ingresso de um negócio Eles tão fazendo o mês multilingual E aí pra você ler um livro de outro idioma Mas aí eu fico curiosa como que a pessoa vai ler um livro de outro idioma Gente, esse livro dessa coleção desses gatos é muito famoso aqui na Finlândia Esses dois aqui é muito Oh, esse aqui será que é sueco? É muito famoso Eu gostaria de ler em algum momento Porque aqui as crianças piram E cada livro desse custa tipo 25 euros É muito caro E aí ao mesmo tempo Tá tendo uma mini exposiçãozinha de Harry Potter Que são eu acho que coisas doadas Aqui é a área tipo de jovens que eles reformaram Ali ó os livros do gato A coleção do livro do gato São sete sagas diferentes Legal cara, de verdade Ainda tenho que ler Eles renovaram essa área Ghostbump Ele é muito fácil de ler Pra quem tá aprendendo finlandês Ué, olha um monte de Star Wars também Ué, cadê os mangás? Tiraram tudo daqui Aqui é quadrinho E aqui é a área infantil Que eu pego isso Tudo em inglês, alemão, francês, estoniano Que que é esse aqui? Oh Percy Jackson em quadrinho Tem o mome em inglês provavelmente E aqui eu paro sempre aqui pra ver se tem um livro ou outro E tem um livro legal sobre Sisu Sobre a palavra que eles usam como força aqui da Finlândia E eu vou ler pra ver se dá pra tirar algum conteúdo legal Pra passar pra vocês Clica aí na tela São dez e quarenta e sete E a casa de show abre às onze E eu vou buscar o ingresso De um circo The worst class in the world Esse aqui deve ser legal Olha, tem um livro inteirinho Do Lever's Coral Que é o criador da Alice Essa é uma coleção que saiu agora Deixa eu ver Vou pegar esse Que é um menino com cara de bunda E o nome dele é Bundinha mesmo E tem várias histórias sobre ele Gente, sério É o senhor Bundinha A neve é mó bonito, né? Mas olha isso aqui E usando o negócio pra não escorregar, né? Não, 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 não Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu namorado me traz pra Côlvola pra passear. Aí ele fala assim, vou te mostrar nos lugares turísticos de Côlvola. Aqui, olha. O carro mostrou a situação dessa rua. Então isso aqui é o que eles chamam de avanto. É onde eles vão nadar dentro do rio congelado. Só que isso aqui na verdade é a rua de Côlvola. Côlvola? Não precisa de tudo isso de papel não, Lilith. Que isso? Eita. Tá, vai lá. Quer levar a chave também? Eu vou entrar no mercado. Ainda bem que a ladeira tá sem neve, porque tá escorregando. Já decidi fazer compra na calma, sem Lilith em volta de mim. Aí tem que trazer a carrinha de 100 horas, né? Pra fazer a compra. Porque eu não ia carregar nada nas minhas costas. Oxe, pelo menos. Preciso até um batãozinho, porque eu comprei um batãozinho bonitinho na minha viagem. Cuidado com a blusa. Vai cortar a blusa, sim, filha. Cuidado que vai cortar a blusa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tava gostoso? Não, menina, não faz água. Não cabe a bunda da porta. A bunda não cabe a bunda da porta. A bunda está caindo. Outro pônei. Outro pônei. Mais um pônei. Romp, não faz. Romp, rom, rom. E aí, pão! Não! Lili acordou do cochilinho, né? Você tava dormindo? Já. É? O que você viu no seu sonho? Mamãe. Você viu mamãe no seu sonho? Já. E o que mais? Você viu coelho? Já. Viu coelho? Já. E como que o coelho faz? Viu coelho? Então com isso a gente vai terminar o vídeo de hoje, porque tô tentando editar já faz três dias, já que a Lilith vai ficar quatro dias lá em casa. Por favor. Por favor, já coloca, peraí. E aí, né? Tem que ir editando aos pouquinhos. Hoje a gente vai na... Sauna. Hoje a gente vai na... Conta pra mamãe. Onde que a gente vai hoje? Na sauna. Na sauna. Na sauna! Primeiro a mãe vai te mostrar o vídeo. Então deixa aqui nos comentários um coelhinho da Páscoa. E boa Páscoa pra vocês. Beijão. Tchau. Fala tchau. 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 Tchau.